A Comissão de Constituição e Justiça realizou hoje uma audiência pública para discutir a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Por quê? Porque quando o Brasil se torna signatário de um tratado internacional, isso só passa a valer efetivamente quando o Congresso, tem a palavra final, definitiva, ratifica. Essa convenção trata da demissão imotivada, ou seja, da demissão sem justa causa, sem um motivo que seja importante e cobre as justificativas para uma determinada demissão. Dos 200 países aproximadamente que pertencem à Organização Internacional do Trabalho, cerca de 30 assinaram e tem vigente essa regra que proíbe ou dificulta muito as demissões sem uma justa causa. Alguns países da África, mas alguns países importantes como França, Espanha, Portugal, Austrália. Bom, o fato é que desde 96, no ano de 96, essa Convenção do AIT valeu durante um período aqui no Brasil, depois ela foi denunciada pelo presidente Fernando Henrique, parou de valer e o presidente Lula em 2008 mandou novamente uma mensagem aqui para o Congresso para ratificação, mais uma vez, da 158. E até hoje essa ratificação ainda não aconteceu. Pode acontecer se o Congresso decidir, está aqui na Comissão de Constituição e Justiça para discutir esse assunto. A gente não pode refazer a audiência pública aqui inteira. Eu te convido, se tem interesse, a assistir, porque ela foi muito profunda, entrou em muitos detalhes desse processo. Mas a gente pode resumir um pouco ela para você, trazendo alguns pontos aqui de um lado e de outro, de uma visão e de outra a respeito do assunto. Por isso eu convidei o Antônio Cardoso Lisboa, que é advogado da divisão sindical da Confederação Nacional do Comércio, portanto, uma confederação patronal. E para falar pelo outro lado, o Henrique, Tadeu Henrique Lopes da Cunha, que é do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria Geral do Trabalho, ele coordena a área de combate às fraudes nas relações do trabalho. Eu vou começar aqui pelo Antônio Cardoso, perguntando por que a Convenção 158 não deve ser ratificada na visão dos empregadores, especialmente da Confederação Nacional do Comércio. Nós não recomendamos a aprovação da ratificação da Convenção, justamente por entendermos que a Convenção, a sua ratificação, implicaria em inibir os investimentos e inibiria, consequentemente, a geração de emprego. Quer dizer, você, na medida que nós estaríamos tentando gerar, não permitir o desemprego, conservando o emprego, mas nós também teríamos a contrapartida que seria justamente a inibição da geração de emprego tão necessária para o desenvolvimento do nosso país. Você falou aqui de um aumento da informalidade. Também, sem dúvida, porque na medida em que você desestimula o emprego pelo fato do receio da estabilidade, porque muitos trabalhadores, muitos empregadores têm uma necessidade momentânea de ter um aumento, uma possível contratação de uma possível contratação de trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, como ele tem receio de não poder demitir depois, isso poderá gerar um estímulo à informalidade. Tadeu, por que, pelo outro lado, a Convenção 158 deve ser, sim, ratificada pelo Congresso? A Convenção 158 da OIT já foi ratificada pelo Brasil e ela atende a um dispositivo constitucional, ela regulamentaria esse dispositivo constitucional, o artigo 7º, inciso I, que trata da proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Ela já foi ratificada pelo Brasil em 1996 e, poucos meses depois, ela acabou sendo denunciada, exatamente em contrariedade ao que ela própria dispõe, ao que o ordenamento jurídico internacional dispõe das convenções da OIT. Quando um país ratifica uma convenção, ele tem um prazo para poder fazer essa denúncia e o Brasil não respeitou esse prazo. Inclusive, essa denúncia está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, a ADI 1625, que ainda não foi completamente julgada, tem quatro votos pela inconstitucionalidade da denúncia e, portanto, pela validade da convenção e dois votos pela constitucionalidade da denúncia e pela invalidade da convenção. Juridicamente falando, a convenção, ela traria uma regulamentação da proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, que é um direito previsto na Constituição, mas que ainda não foi regulamentado e que não há incompatibilidade dela com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que também está previsto na Constituição em um outro dispositivo, no inciso terceiro. Então, são situações complementares e que não há uma excludente, não são excludentes do ponto de vista jurídico e, portanto, juridicamente, é perfeitamente cabível essa acumulação de benefícios aos trabalhadores, lembrando que o artigo 7º, no seu caput, trata da melhoria da condição social e, portanto, é um dispositivo que apregoa a melhoria progressiva das condições de trabalho. Então, traria aí uma norma de caráter aberto para que novos direitos possam ser incorporados pelo nosso ordenamento. Perfeito. Antes da gente seguir com mais uma pergunta para cada lado, só um pequeno glossário aqui, o termo denunciar uma convenção ou tratado é usado no jargão da diplomacia para dizer que você está deixando aquele tratado, você não confundir aí com denúncia. E mais importante aqui, deixando mais claro o que o Tadeu falou, o artigo 7º, que é aquele que trata dos direitos, elenca os nossos direitos de trabalhador, o artigo 1º que fala, não pode ter demissão arbitrária e fala que uma lei vai regulamentar esse direito, mas essa lei nunca foi feita, essa lei complementar nunca foi feita e está lá só o dispositivo no atro das disposições transitórias, que deveriam valer apenas por um período. Eu vou voltar aqui para o Antônio Carlos Lisboa, da Confederação Nacional do Comércio, Lisboa, Cardoso, trazendo aqui um dos argumentos que foram apresentados por um representante dos magistrados do trabalho, do juiz do trabalho, que na verdade a Convenção 158 busca proteger o trabalhador, mas ele também protege o empregador no sentido de que ele diminui essa altíssima rotatividade que existe no mercado de trabalho brasileiro, o que faz com o empregador. Treina alguém, daqui a pouco perde esse alguém, depois tem que investir para treinar de novo. Como é que o senhor vê esse argumento e que outros argumentos o senhor quer colocar aqui em debate? O argumento, na realidade, ele não se aperfeiçoa, ele não se sustenta. Primeiro porque existem muitas críticas a algum sistema de pessoas que não se reivindicam, reciclam, não treinam, justamente porque alcançaram um determinado nível que não pode ser desempregado, quer ser por algum tipo de estabilidade. Então, seria um caso desse aí de pessoas que estariam sem se aperfeiçoar, sem acompanhar o desenvolvimento tecnológico necessário, e que estariam sendo mantido empregado à força, quer dizer, à força da lei. E, na verdade, essa questão toda não se sustenta na prática, porque você, na verdade, você estaria inibindo, inclusive, gerar novos postos de trabalho. E o empregador, ele não demite ou contrata, não é a seu bel prazer. Ninguém tem prazer em demitir um empregado que está produzindo, que está trabalhando perfeitamente. Você, às vezes, a demissão, ela é obrigatória pela situação econômica. E aí você teria uma situação que, em vez de você perder um emprego, todos perderiam porque levaria empresas à própria falência. Mas a situação econômica, ela não está coberta por essa situação? Uma empresa não pode demitir alegando situação econômica? Não, você, aí é que você teria, você até pode, mas o processo instituído pela própria convenção, que é previsto ali, como foi bem explicado aqui até pelo representante da Anamatra, ele seria muito mais complicado do que uma simples demissão e a pessoa buscar seus direitos na justiça. Teria indenização, mas seria algo muito moroso. Até lá, a empresa já teria fechado. Muito obrigado, doutor Antônio Lisboa. Vou trazer então essa informação aqui pro procurador Tadeu conversar com a gente sobre esse detalhe, que é também um argumento trazido aqui, dizendo que o grande problema nem é a proteção ao trabalhador em si, mas o fato de que nós temos uma justiça ainda tão lenta no Brasil, com um processo durando em média seis meses e meio, que quando a justiça viesse a definir a indenização por uma demissão imotivada, uma demissão que seria ilegal, essa indenização já seria tão alta que quebraria as empresas. Como que o senhor vê esse argumento que diz respeito menos ao que prevê a convenção e mais a ver com a nossa realidade, especialmente o judiciário? Bom, primeiramente, a gente definir do ponto de vista jurídico se algo é possível ou não a partir da morosidade da justiça, é um argumento que a gente refuta, porque quase nada seria deferido então do ponto de vista jurídico se a gente ficasse sempre com esse argumento. O que ocorre é que a justiça e o direito processual, ele tem instrumentos de tutela, por exemplo, de urgência, que trazem a decisão para um período mais imediato, vamos dizer assim. E, portanto, você não teria tanto esse período de tão longo prazo entre um ato de dispensa, por exemplo, que fosse questionado e a decisão judicial. O juiz, a partir de elementos que o trabalhador trouxesse no processo, obviamente no caso, o trabalhador é que iria questionar essa dispensa. A partir desses elementos, o juiz poderia aferir se ele tem razão, ou se muito provavelmente ele tem razão ou não. Nós vemos, na prática, que a maioria das decisões que são dadas em caráter liminar acabam sendo confirmadas pelo próprio juiz. Isso acontece hoje, por exemplo, em situações que envolvem garantia de emprego, por exemplo, de dirigente sindical, de pessoa que é representante de trabalhador na SIPA, de pessoa que tem licença maternidade. Essas pessoas, normalmente, quando ajuizam processos, eles ajuizam com pedidos de tutela de urgência. E o juiz pode, nesse mecanismo, dar a tutela naquele momento. Ou seja, o processo não iria até um longo prazo para que depois você soubesse qual é o posicionamento do juiz. Uma crítica que se ouve com frequência em relação à Justiça do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho é que ela seria excessivamente pró-trabalhadora. O próprio presidente Bolsonaro chegou a verbalizar isso algumas vezes. O senhor acredita que a empresa, provando, levando os instrumentos à Justiça, de fato, aquela demissão não foi motivada, foi por uma questão relativa ao desempenho financeiro, à saúde financeira da empresa, o judiciário daria razão ao empregador, que é o grande temor que se tem? Cabe ao judiciário e ao Ministério Público do Trabalho fazer valer o que a ordem jurídica prevê. A Constituição Federal, ela traz uma série de direitos aos trabalhadores, ela preconiza a valorização do trabalho humano, a liberdade de iniciativa deve ter um valor social. Então, para efetivar esse arcabouço jurídico, cabe ao judiciário interpretá-lo. Então, se a ordem constitucional, ela traz direitos a essas pessoas, cabe a nós, operadores do direito, fazer valer a ordem constitucional. Então, a discussão, ela entra num outro plano. Então, a Justiça do Trabalho, quando ela, em tese, favorece o trabalhador, não é que ela está favorecendo o trabalhador, ela está fazendo cumprir uma disposição normativa que está prevista na legislação, tanto constitucional como infraconstitucional, como nas leis em geral. Então, o argumento, ele não é válido, exatamente por isso, porque cabe a nós trabalhar nessa perspectiva da ordem jurídica, como ela é, e não como, talvez, alguém quisesse que ela fosse. A ordem jurídica é essa hoje, e cabe a nós trabalharmos em cima dessa ordem jurídica. Agradeço muitíssimo, mais uma vez, Tadeu, ao Antônio, e quero levar a você a informação de que, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, ainda não há relator designado para essa matéria, isso deve acontecer em breve. Foi o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Filipe Franciscini, que convocou, que apresentou o requerimento para a realização desse debate. Acredito que já na perspectiva de criar ali todos os, botar na mesa todos os argumentos em torno desse assunto, para a designação do relator e para que ele possa elaborar seu parecer. E a CCJ, num primeiro momento, decidir se a Convenção 58 deve ou se não ratificada, e a palavra final do plenário da Câmara dos Deputados. Na sequência, a matéria vai ao Senado. Essa matéria, já, como dissemos, vem desde 2008, já teve outros relatores que apresentaram seus relatórios, mas eles não foram apreciados no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Mas a gente vai estar aqui para informar você sobre qualquer novidade no andamento dessa e de outras matérias que mexem com a sua vida. Portanto, reforço o convite para você assinar o nosso canal aqui da Câmara dos Deputados no YouTube, clicar no sininho para receber as notificações e ficar sempre atento, porque a gente está levando para você sobre o que o seu representante faz aqui na Câmara dos Deputados. A qualquer momento tem mais. Um abraço. Até.